Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Nessessy e a paulada no final do episódio passado foi forte, né? Perdi aldeão, tô com 10 aldeões. Ainda morreu mais porque eu tentei ir lá matar ele mais uma vez. Na verdade eu consegui, mas o filho da mãe não dropou nada e ainda matou mais 5. Eu tava com 15 e agora eu tô com 10. Então nesse episódio aqui a gente vai usar pra dar uma reestruturada na coxa. Vamos ver se eu consigo fazer aqui algumas munições. Dá pra fazer bala saltitante e só. Tá. Beleza. Eu preciso dar um rolê nas vilas agora que tem em volta e trazer mais gente pra cá, né? Morreu o meu cuidador de animais. O cuidador de animais geralmente ele pede couro, né? Vamos levar então couro. Ó, o cogumelo tá quase estragando aqui. Acho que é couro ou lã, né? Ele pede. Então vamos levar essa lã aqui. Pronto. Vamos dar um rolê agora nas vilas que tem em volta. Eu não vou nem levar ninguém comigo. Vamos só vazar. Precisava fazer mais plantações, na verdade, né? Que eu preciso dessas plantas aqui. Porque na hora que a gente começar a fazer dinheiro, com a agricultura dá pra fazer bastante dinheiro. Eu tô usando a maior parte pra... É, agora eu tenho bastante sementes, né? Trigo. Trigo tem muita. Começar a colocar sementes de trigo pra compostagem agora. Eu não lembro se eu tirei as mudas da compostagem. Deixa eu ver aqui. Aqui, materiais, comida apodrecida. As mudas... Tirei. Tirei. Semente... Ué. Aqui, ó. Semente de trigo. Pode liberar pra compostagem também de trigo. E vamos copiar a receita e colar nesse aqui. Tira fora esse aqui. Pronto. Certo? Vamos ver... Deixa eu ver qual que é a vila mais próxima. A gente precisa repou o estoque, tá? Tá faltando gente pra caramba agora. Tem uma vila pra cá, ó. Tem uma floresta pro lado de cá. Tem essa aqui pra cima que eu acho que eu já fui. Ó. Essa aqui não visitada, ó. Então, vamos pra lá. Ó. Agora com esse barco aqui, ó. Quando a gente viaja, tá vendo? Eu posso viajar já direto pra vila lá. Vamos lá. Eu tô levando quanto de moeda aqui comigo? 1.3k. Tem que ficar esperto quando vier o comerciante. Pra eu pegar ele, tá? Pra vila. Porque o comerciante libera quando você tem 8 pessoas na vila. Não é mais quando mata o pirata. Me dá tudo isso aqui. Não, Chaco, eu não quero. Ó. Tem mais um armeiro. Ferreiro. Não. O que que é isso aqui? Outro fazendeiro? Interessante, né? Moeda e fertilizante. Droga, não tenho fertilizante. Tem mais... Ele vende fertilizante, não vende? Ele vende fertilizante. Tá 9 cada um. Ó, foi só pra colher um monte de coisa de uma vez. Agora ele tá vendendo várias sementes. É, a gente vai ter que dar uma mexidinha no vilarejo. Outro fazendeiro aqui. Mais um guarda? É interessante, hein? O que você quer pra vir comigo? Poção de batalha, poção de vida. Pior que eu tinha poção de batalha comigo e eu deixei lá. Também poção de batalha. Ah, mas poção de vida eu não teria o suficiente. Aqui é guarda também? Vamos ver. Poção da resistência. Caramba, gastei tudo. Alquimista. Armeiro. Armeiro eu ainda tenho na base. Bastante guarda aqui, né? Tá, vamos pro próximo vilarejo que eu tô precisando de um cuidador de animais. Agora eu vou pra essa daqui, ó. Vilarejo da floresta. Rapidinho. A gente consegue viajar agora com esse barco aqui. Fora o pergaminho que eu tenho, né? Hum, essa árvore aqui eu preciso pegar. Ah, parabéns, Marcelo. Quer cortar a árvore com a picareta. Aí, boa. Eu só tenho uma muda de macieira. Vamos lá. Aqui deve ter cuidador de animais. Cogumelo, girassol, trigo e cogumelo. Guarda, outro fazendeiro. Ouro, bife. Tem muita coisa, não. Deixa eu ver aqui qual que é a próxima cidade. Mais próxima. Essa daqui não visitada. Vamos pra baixo. Bora. Pô, espero que aqui tenha, né? Tá de rosca encontrar o cuidador de animais. Lá na vila também ninguém tá visitando. Ó, cal fazendeiro. Está saindo da vila. Tinha um fazendeiro lá e eu não vi. Ó, mais uma macieira aqui. Primeiro colher, né? Bananeira eu plantei lá. Tem um mago aqui. Maguinho eu tenho bastante. Alquimista. Alquimista também compra os itens, tá? Que a gente pode fazer dinheiro, mas o vendedor, ele pega, ele engloba tudo. Deixa eu ver quanto ele quer pra vir. Ah, ele quer um monte de tranqueira. A estilista eu ainda não tenho, né? Verdade. A galera tá exigente, viu? Opa, as poçãozinhas boas aqui, ó. Mineração. Aldeão. Aldeão vem só por dinheiro, né? E é bom que ele fica carregando as coisas. Ah, não. Vem por lã, filha da mãe. Pode vir. Essa de um tá trigo e girassol. Você é guarda. Você é guarda. Caramba, não tá vindo o cuidador de animais. Ah, vamos ver a próxima aqui. Do gelo aqui pra baixo, ó. E essa aqui também não visitada. Vamos pra baixo. É, não é interessante levar os aldeões que fazem habilidades específicas, né? Vamos ver. Nos outros mapas que já era claro, imagina agora aqui. Aldeão. Ferreiro. Armeiro. Já tenho. Pescador. Não sei se morreu. Aqui, cuidador de animais. O que você precisa? Beleza, era couro mesmo. Nice. E esse pescador aqui não quer vir também, não? Peixe pedra, peixe terror. O cara é exigente. Aldeão. Trigo. Boa. O aldeão antigamente só pedia dinheiro. Poção. E você quer o quê? O cara tá muito exigente. Fazer a limpa e voltar. Ó, consegui dar mais um aldeão aqui, ó. Beleza, agora vamos voltar pra base. Dormir. Todo mundo tem cama, tá tranquilo. E aí vamos começar agora a pensar nas outras plantações. O pirata tá vivo ainda. Tá voltando pra casa. Eu tenho o armeiro ainda. Acho que morreu os ferreiros, hein. Tenho um maguinho ainda, beleza. Tá, o armeiro tava dormindo aqui. Deixa eu só ver quais são as profissões que eu tenho aqui. O alquimista, o Marco tá aqui, ó. Ah, é você, né, Marco? Peguei você. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Que ele faz. Vários outros também fazem, mas o dele é mais fácil. Né, enquanto eu não tenho negociante. Ó, tá vendo? Porque ele compra isso aqui, ó. E ele paga bem pra caramba, ó. Flor de gelo. Girassol. E fogos de artifício. Essa aqui é... A luminosa aqui, é... Tem que plantar ainda, né? Eu nem fiz a plantação. Vamos fazer umas plantações aí, boa, pra gerar dinheiro. Ó, a bananeira já tá aqui no esquema, ó. Dá até pra colher, ó. Então, vamos lá. Vamos dar uma mexida na base. Pra dar continuidade na coisa. Vai ter que ser no time-lapse, né, mano? Porque senão ninguém aguenta. Vambora. Vambora. E aí, vai ter que ser no time-lapse. Né, vai ter que ser no limite. E aí, vai ter que ser no limite. Vambora. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, eu fiz umas plantações aqui, dei uma melhorada nas casas deles, né? Deixa eu ver como é que tá agora aqui. Tá vendo como melhorou muito agora aqui a felicidade deles? Porque eu só coloquei os móveis, né? Tem uma sequência de móveis que você tem que colocar e é um tipo de cada, tá? É uma mesa, uma cadeira, um objeto de iluminação, né? Um candelabro, alguma coisa assim. Uma banheira, um vaso sanitário. Se eu não me engano, o relógio também conta. Eu não coloquei, só tem relógio em uma só. Deixa eu ver se eu consigo fazer relógio aqui. Deixa eu ver. Não, precisaria de tronco de carvalho. Nossa, eu gastei todos os troncos fazendo local de plantação, né? Mas eu já separei uns três baúzinhos aqui, ó, pra... Deixa eu ver se ficou no lugar certo. Ficou, né? Porque essa distância aqui, ele pega a alquimia. Deixa eu ver. É, a alquimia pega os três baús aqui, ó. Então eu já coloquei aqui. E aí eu já até vendi uma certa quantidade aqui já de material. Inclusive, cadê a semente da flor de gelo? Ah, tá aqui, ó. Tem que plantar ela também, que ela também dá um bom dinheiro. Mas, ó... Deixa eu até abrir aqui, ó. Pra vocês verem. Tem esse cebola? Tá, velocidade de movimento. Quero. Só pra vocês terem uma ideia. Ó, de dinheiro eu já tô com 10k e 900, ó. Já tem outros itens também que você pode vender, é claro. Mas é que planta é de graça, né? Ó, vou pegar aqui os fogos de artifício aqui, ó. Pra vender. Onde é que tá o alquimista? Tá, por aqui é mais fácil de achar ele, ó. Já dei uma chamada nele, ó. Ele vem pra perto de mim. É mais fácil que eu procurar ele, ó. Aí, beleza. Continuar. Aí eu quero vender algo. Aí vem aqui, segura o shift e aperta o botão esquerdo, ó. Mais 1688 moeda. Agora eu tô com 12k na mão de moeda. E assim por diante. Aí você vai vendendo, vai vendendo todos os itens. Quando chegar o negociante fica mais fácil ainda, né? Deixa eu limpar os pedidos. Aí eu fiz essa plantação aqui embaixo, aqui, ó. Que inclusive já tá pronta pra colheita. Eu prefiro que eles colham. Porque aí eles já colhem e já plantam, tá? Eu posso fazer ali a ferramenta pra colher um monte de uma vez. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não tenho ferro, precisa de ferro. Acho que é aqui, ó. Mandei fazer mais tipos de comida diferente. Aqui, ó. Foi isso, ó. De barra de ferro. Eu gastei tudo pra fazer a barra demoníaca. Mas agora estão... O importante é que eles estão tudo felizes agora. Passou de 90% a felicidade, já é o bônus máximo, tá? Então, por exemplo, aqui o Sheldon ainda tá 70. Aqui tá muito feliz. Mas essa diferença de felicidade aqui é só alimentação. Só fornecer a alimentação correta. A Mary aqui, ó. Tá 100% a felicidade dela. E passar de 100 não faz diferença nenhuma, viu? Então, é capado e não tem por que se preocupar. Mas manter eles felizes. Ainda mais o... Deixa eu ver. É ela que tá aqui, né? A Mary, né? É ela mesmo, ó. Eu vou trocar aqui pro alquimista, porque aí o lucro vai ser maior. Quanto mais felizes eles estão, melhor. Deixa eu ver aqui. Caldeões. Cadê o alquimista? É o Marco, né? É. Vou botar a cama dele pra cá, ó. E aí, agora a felicidade dele foi pra 80. Aí eu vou tirar a Mary daqui, ó. Vou trocar a cama dela pra cá. Pronto. Ele fica sozinho nessa cama aqui. E aí, por enquanto, é ele que tá me dando mais lucro. Aí ele tá com o bônus agora. Ó, sem o bônus dele. Certo. O que que faltou ainda aqui? Eles já liberei aqui pra eles cozinhar um monte de coisa. Tá faltando ferro. Eu preciso farmar. Ó, a galera tá tudo trabalhando, ó. Tá? Eu prefiro que eles colham, como eu falei pra vocês. Porque eles já vão colhendo e vão plantando de volta. Se eu for interferir aqui, na colheita, aí eu vou ter que ficar plantando depois. Aí eu não quero isso. Entendeu? Então deixa eles aí. Porque rapidão eles colhem tudo e plantam de novo. Então vai dar muito dinheiro isso aqui pra gente. Pelo menos inicialmente. Já fizeram até uma colheita aqui embaixo, ó. Muito dinheiro e muita semente, né? E aí o que que eu preciso agora? Eu preciso trazer os guardas de volta. Ó, o cuidador aqui, ó. Pegando leite agora, ó. Tá vendo? Colhendo leite. Eu não fiz a máquina de queijo porque eu tô sem ferro. Tem que buscar ferro. Eu tô sem fazendeiro pra... Pra colocar o fertilizante. Mas a verdade é que nem precisa, né, mano? O fertilizante ele é meio que inútil no jogo. Chega um certo ponto que não tem mais essa necessidade. E eu preciso plantar mais flor de gelo. Porque ela também tem um valor agregado bom. Né, de mercado. Eles conseguem ir até o final lá, né? Na colheita aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que ver porque eles só vão até 100 de distância. Da cama deles. Ó, vamos ver por exemplo aqui, ó. O... A cuidadora de animais. Ela tá morando com outra pessoa. Deixa eu ver ela aqui. Como é que é o nome? É a Lucy. A Lucy atualmente ela tá com 80, ó. De bônus. Já tá bom. É, mas já melhorou muito de todo mundo, ó. Melhorou muito. Tava indo pro vermelho já. Aí eu já tenho 16 aldeões de novo. Eu preciso ir atrás de mais aldeões. De preferência fazendeiros, né? Eu tô agora com fertilizante aqui. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, ó. Mais fertilizante pra gente ir pegar os fazendeiros que estavam lá nas outras vilas. Que eu não consegui trazer porque eu tô sem fazendeiro nenhum. Mas como eu falei, é meio desnecessário, né? É desnecessário. Vocês viram a abelhinha soltando um poderzinho aqui na planta? Tive a impressão que eu vi a abelha soltando alguma coisa aqui na planta. Bom, galera. Então é isso. Então agora eu vou meter um corte seco aqui. Eu vou ir atrás de mais aldeões. E aí eu já retorno. Eu quero pelo menos uns 20 aqui. Eu só tô com 19. E aí eu vou colocar eles pra cortar mais madeira até mesmo. Porque acabou a madeira aqui na base. E aí eu já retorno aqui quando eu tiver mais alguns aldeões. Aqui vocês já sabem como é que funciona. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui mais dois fazendeiros. Já estão aqui já. E aí o bom do fazendeiro... Deixa eu ver como é que ele tá se sentindo aqui. Ele tá com um total de 20. Tá tomando menos 30 que tá dividindo o quarto ali. E aí o preço... Quer ver? Vamos pegar esse aqui como exemplo. O Harrison. O Harrison. Se eu for vender pra ele o trigo... Ele tá comprando por 8 o trigo. Agora vamos mudar o Harrison de cama. Vamos botar o Harrison aqui, ó. No melhor quarto. Harrison, sua cama agora é aqui, ó. Certo? Aí o Harrison agora vai ficar muito feliz. Ele só não tá mais feliz ainda porque ele não comeu, né? Vamos ver se ele vai comer agora. Vai comer alguma coisa, Harrison? Ele tá vestindo as roupas e acabou de chegar. Mas tudo bem. Vamos ver se já mudou o preço dele. Porque ele tava tristão, né? Vamos ver se já mudou aqui, ó. E aí aqui a gente já consegue dinheiro pra caramba. Calma. Continuar. Quero vender. Foi pra 11, mas continua o 8 esse aqui. Foi pra 11 o... Tá bom. Vender aqui, ó. Ó. 7k de dinheiro vendendo trigo pra ele. Isso porque eu ainda tenho muito trigo ainda. Tem o armeiro também. Cadê o armeiro? Aqui, ó. Depois que você mata a morte, né? O Reaper ali. Aí libera aqui com ele a compra de várias armas, ó. E libera a caixa de munição, ó. Que aí reduz o consumo de munição pra 75%. E libera a minigun. Ó lá o preço da minigun com ele, ó. 1.700. A minigun na mão dele. Só que eu quero fazer o seguinte. Eu quero agora... É... Deixa eu pensar. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma build... Velocidade de ataque. Ou uma de... Acho que de crítico é melhor, né? Eu não vou conseguir dobrar minha velocidade de ataque. Mas colocando uma build de crítico eu aumento muito as minhas... Quer ver? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer aqui, ó. Na mesa de carpinteiro. Pode fazer isso aqui, ó. Boneco de treino. Com esse boneco de treino aqui você consegue testar as suas builds. Então, por exemplo. Vamos ver qual que é o DPS dessa arma aqui, ó. No máximo, ó. Tá dando 196, 232, 247, ó. 250, vai. 264... 250 a média do DPS dessa arma aqui. Agora vamos... É... Quero comprar. Me dá a caixa de munição, né? Carixa de munição e me dá algumas munições. Vou colocar aqui. Pronto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom. Meio e pouco de munição, tá bom. Certo? Aí eu posso agora... É... Com esse dinheiro que eu tenho. Eu tenho 17k. Aí o mago... Ele também funciona através da felicidade dele. Então, se eu... Peraí. Se eu primeiro vender o restante do trigo... Eu vou pegar muito dinheiro agora. Essa mecânica do... Da galera que tá na vila... É... Vender, né? Comprar e vender as coisas é bem roubado também, né? Ele sempre tem dinheiro. Olha aqui, ó. Toma. 25 mil. É o máximo que dá pra trocar de uma vez. Aí, de novo. Toma. Mais 23 mil. Olha o meu dinheiro agora. 65k e um estalar de dedo. E um estalar de dedo. Você sente-se fora o que tem aqui pra vender pro alquimista ainda, né? Ó. Já tem mais aqui. Mais grana pra caramba pra vender. Pra vender não, né? Pra trocar. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o véio aqui. Vamos melhorar nossos equipamentos. Não, peraí. Acorda. Aqui. É... Cadê o véio? Tá aqui, ó. Ele já tá com 85. Mas eu quero atribuir ele pra cá agora. E aí ele vai pra... 100, ó. O véio. Aí ele tá ali, ó. Ele tá de verde ali. O véio tá muqueado. Aí agora o que eu vou fazer? Trocar ideia com ele. Né? Ele tá na felicidade máxima. E aí vamos encantar o ídolo. Tá até escrito aqui embaixo aqui, ó. Maior felicidade aumenta as chances de encantamento melhores. Então eu vou começar pelo capacete que tá com 4% de dano. Vamos tentar ir atrás de acerto crítico. Vida. Não. Não. Dano. Dano. Ô, filha da mãe. Me empurrou. Empurrar aqui. Encantar. Tem que ficar de olho no dinheiro. Vai muito dinheiro, você nem percebe. Actualmente, tá com dano. Resiliência. Vida. Vida de novo. Caramba. Velocidade de ataque. Tá bom. Vamos manter. Vai. Vamos ficar entre crítico e velocidade de ataque. Agora vamos pra armadura. Resiliência. Resiliência. Dano. Resiliência. Resiliência. Tá difícil. Velocidade de ataque. Já estamos indo pra uma build de velocidade de ataque mesmo, ó. Então vamos colocar a bota agora. Ó, crítico. Mais 4%. Mais 4%. E ainda eu posso encantar o... Tudo que eu tenho. Né? Tá vendo aqui, ó. Vida. Velocidade de movimento. Aí deu... Ó. Velocidade de movimento. Só que aqui os buffs são diferentes, né? Aqui os buffs funcionam de maneira diferente. Mas também tem buff de crítico, se eu não me engano. Ó, velocidade de ataque. Vou colocar a runa de mesmer aqui, ó. Velocidade de ataque de novo. Tô dando sorte na velocidade de ataque. Nossa, eu tô com esse item ainda aqui, mano. Mas tudo bem. Dano. Dano. Chance de ataque crítico. A ombreira. Vida. 4%. Ó, já tô com 40k de dinheiro. Já foi 20 mil nessa brincadeira. Viu como é importante fazer bastante dinheiro? Porque vai, mano. Pode ficar tranquilo que o dinheiro vai. Velocidade de movimento. Dano. Velocidade de movimento. Aqui, velocidade de ataque. Caramba, eu tô dando muita sorte mesmo. Chance de acerto crítico. Velocidade de ataque. E por último, isso aqui. Ganho de resiliência. Velocidade de movimento. Velocidade de ataque. Caramba, regacei na velocidade de ataque. Agora, vamos ver quanto é que comeu DPS agora. Tinha dado 250, mais ou menos, né? Agora, vamos ver o meu DPS com essa build de velocidade de ataque crítico. 270. Bateu 270 no máximo. 287. A munição não vai, né? A munição travada. É que você sei que tá no lugar errado. Isso aqui tinha que tá aqui dentro. E essa munição deveria estar aqui. Eu acho que essa arma tem uma velocidade de ataque travada, se eu não me engano, viu? O certo mesmo era eu correr atrás de acerto crítico aqui. Quanto de dinheiro eu tenho ainda? Nossa, gastei metade do que eu tinha. E de qualquer maneira, eu preciso melhorar os itens dos ajudantes, né? Comer um pãozinho aqui. Acho que eles já voltaram a cozinhar, né? Deve estar cheio de tranqueira aqui pra eles comer. É, agora eles voltaram a cozinhar. Olha o tanto de pimenta que eu tenho. Dá pra vender também. Quem é que compra? Aí seria o caso do negociante, né? O teu negociante na base, você resolve tudo isso. Né? Porque aí ele compra, fica tudo focado em um cara só. A compra. E aí, quando você vai fazer essas builds, montar elas, você tem que ir atrás de equipamentos que vão combar com o encantamento que você vai fazer. Deixa eu ver se eu acho aquela espada aqui. Que é rapidona, que é da aranha. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Só que tem que tá muito perto, né? Pra usar ela. Só pra dar uma olhada na velocidade de ataque. Aqui, ó. Vamos ver. Olha o DPS, ó. 311. DPS é dano por segundo, tá? 312, 313, ó. E alguns críticos no meio do caminho. Por isso que é importante focar mais em crítico do que na velocidade de ataque. Foi aquilo que eu falei pra vocês. Quando você dá o acerto crítico, o dano é muito mais alto, né? Deixa eu ver se dá um crítico. Olha lá, 40, ó. De dano. E ainda tem itens que aumentam o seu dano crítico. Quando sai o crítico, ele aumenta. Também tem itens que fazem isso. Então, provavelmente, aqui, pra mim, seria melhor aumentar a chance de crítico do que... Ó o velho aqui, ó. Do que a velocidade de ataque. Vamos tentar encantar aqui com o crítico agora. Pronto. Torrei aqui a grana. Fiquei com 10k de dinheiro. Isso que eu já fui lá e já vendi pro Alquimista as plantas. Tá? Mas eu fechei completamente aqui a build de ataque crítico. Olha lá. Chances de crítico. Olha lá. Tudo chance de crítico, ó. Certo? Vamos dar uma olhada agora. Você vai mudar muita coisa. E aí você pode ir testando... Sai daí, ô Zé. Vamos ver. 293, 314, 338. Chegou a quase... 343 bateu, ó. Então, o dano subiu praticamente 100 de dano por segundo. Porque eu mudei a build pra uma build de crítico. É claro que meus equipamentos estão horríveis, né? Os meus bagulho aqui estão horríveis. Isso aqui é tudo porcaria. Isso aqui. Todos. A única que... Isso aqui de invocação nem faz sentido. Ou tá com ele. Porque eu nem tô usando as invocações, tá? Eu preciso ir atrás de equipamentos melhores aqui pra mim. Certo? Mas aqui já dá... Inclusive, eu acho que eu posso até mudar esse aqui do dash duplo. É que fica aqui, ó. Os equipamentos. É que, mano. Só é chato de fazer mesmo. Aqui, ó. Essa aqui nem tinha na época que eu joguei. A esfera do berserk, ó. Ganha até 40% a mais de dano baseado na vida perdida. Imagina o conforto isso aqui deve ser. Quando você tem muita vida. Esse aqui aumenta a mana. O que mais nós temos aqui, ó? Aumenta o ganho de resiliência. Fora os que dropa, né? Aumenta a velocidade de movimento em 20% e previne que fique deslizando. Ó, essa aqui, bolsa do explorador, também é legal. Aumenta a velocidade de ataque e aumenta a velocidade de movimento em 10%. E ainda ilumina a área ao redor. Aí precisa do cinto brilhante, a bota do perseguidor e luva de couro. A luva de couro eu consigo fazer, né? A luva de couro é aqui, ó. Eu consigo fazer uma. A bota do perseguidor eu precisaria do ferro. Eu posso comprar ferro, né? O ferreiro vende ferro. Ou ele vende. Não, não vende. Não dá pra comprar, não. Ele compra. Ele compra. Barras de metal não dá pra comprar. Onde é que tá as comidas aqui? Ó, todo aquele trigo que eu vendi, eles já colocaram tudo isso aqui de volta. Deixar o jogo aberto e fazer outra coisa, você fica milionário no jogo, tranquilo. E aí você pode focar em melhorar as suas builds. Né? Que nem eu fiz agora aqui com a minha machiga. O ideal era eu fazer o tiro perseguidor, né? Só que eu não consigo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Eu preciso de fragmento do vazio. Eu teria que ir lá na farmar fragmento do vazio. Pra fazer, porque esse aqui seria melhor. Porque os inimigos movimentam muito rápido. É meio chato. Bom, mas tá bom. Deu pra dar uma avançada boa nesse episódio. Vocês viram como é que dá pra fazer dinheiro fácil. Já melhorei os alojamentos deles. Então, estão na maioria felizes aí. A maior parte. Já estão colhendo já o que eu plantei aqui em cima. Deixa eu ver. Já. Beleza. E eu vou tentar ir melhorando os equipamentos deles aqui fora da gravação. Então, eu vou ter que dar uma parada, né? Pra dar essa farmada aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 E aí